Tudo começou quando eu mudei para o interior de Minas Gerais. Eu tinha acabado de completar 16 anos. Eu estava numa fase meio revoltada, rebelde, e acabei me envolvendo com pessoas meio vida louca, se é que vocês me entendem. O vida louca que eu falo eram os meus amigos que se reuniam pela noite para beber, usar vários tipos de entorpecentes, fumar e fazer tudo isso. E eu acabei experimentando, usando, entrando nesse mundo. E eu tinha ali as minhas amigas que faziam muito isso, e como elas tinham o costume de usar, então elas me ensinaram como era que usava, como é que fazia e tal. E no meio dessa roda eu acabei conhecendo um boy, um moço. E a gente virou amigo, a gente conversava sobre tudo, a gente era bem próximo mesmo. Uns três anos depois, a gente acabou se envolvendo. A gente começou a ficar e depois a gente começou a namorar. Eu lembro que ele era bem ciumento. Mas assim, eu já conhecia ele três anos, então eu achava que eu conhecia ele de verdade, né? Aí teve uma época que eu tava passando muito mal, e ele me tratava extremamente bem. Ele me tratava como uma princesa. E eu passando mal, vomitando, com tontura, com tontura. Eu lembro que teve até um dia que foi uma das primeiras brigas que a gente teve, eu tava passando mal, e a gente tava na porta de casa, passou um amigo meu de carro, e me chamou. E eu fui na janela do carro, e ele foi chamar eu e meu namorado pra gente ir pra uma cachoeira, né, tomar banho de cachoeira no final de semana. E quando eu voltei, eu falei, não, beleza, vou ver com o meu namorado e tal. Ele foi embora. Quando eu voltei pro meu namorado, meu namorado tava pós-cesso. A gente entrou dentro de casa, ele começou a me xingar de tudo, falando que eu não prestava, que eu tava dando moral pra outros machos, que não sei o quê. Eu falei, cara, você tá me xingando por quê? Eu vou embora. Na hora que eu falei que vou embora, e eu assim, tonta, passando mal. A mãe dele chegou. Aí a mãe dele chegou e falou assim, espera aí, antes de você ir embora, faz esse teste aqui, e me dê um teste de gravidez. Aí eu olhei pra cara dela, achei um absurdo ela ter me dado aquele teste. Falei, você tá ficando doida, eu não tô grávida não, só tô passando mal, deve ter comido alguma coisa mal. Ontem, antes de ontem, intoxicou meu intestino, e eu tô passando mal. Ela falou, faz. Falei, vou fazer, pra fazer essa mulher engolir esse teste. Que eu tô falando que eu não tô, mas tá bom, né. Fiz o teste, tô lá. Esperando o negocinho, né, mostrar lá a cor pra provar que tava tudo bem. Eu não tava grávida. Com 18 anos, cara, eu entrei em choque. Falei, não acredito. Eu tô grávida. Gente, eu tô grávida. Eu não acreditei. Na hora, me passou uma fita na cabeça, eu comecei a chorar. Eu falei, cara, eu acabei de brigar com o meu namorado. E eu falei, será que a gente brigou porque eu dei motivo? Foi por isso, foi porque ele é ciumento. Eu não deveria ter ido na janela do meu amigo. Quer saber? Vou conversar com ele, vai ficar tudo bem. Só que depois dessa conversa, depois que ele descobriu que eu tava grávida, a nossa vida foi virando um inferno. O pai do meu filho começou a me humilhar. Eu fui engordando, ele começava a me chamar de gorda, de feia. Ele falou que depois que eu tivesse filho, ninguém ia me querer. Que os homens iam querer só por uma noite e tchau. Assim, isso ele falava quando a gente brigava. Mas quando a gente se resolvia, aí ele vinha, pedia perdão. Me dava caixa de chocolate, me dava presente. Aí na próxima briguinha, de novo, sabe? E isso foi indo durante a minha gravidez. Até que ele simplesmente pediu demissão do emprego, voltou a fumar, começou a se envolver com os bandidos do bairro e ele começou a se transformar. Aí eu peguei e não tava mais aguentando morar com ele. Tinha o quê? Eu tava grávida de cinco meses numa briga nossa muito feia. Eu lembro que eu fui pra dentro do banheiro e eu comecei a sangrar muito. Eu pensei, pronto, vou perder meu filho. Aí a gente correu pro hospital, chegou lá, eu tive que começar a tomar remédio até o final da minha gestação pra não perder o bebê. Isso, isso tudo que eu tava passando era por conta de estresse. Só por causa de estresse. Aí eu pensei comigo, cara, na hora que o meu filho nascer, ele melhora. Na hora que o meu filho nascer, né? Ele vai ver o filho e vai se transformar, porque vai acontecer isso. E aí a gente ficou lá. Ele não tava trabalhando, então a gente devia o aluguel. Eu não tava mais aguentando o cara do aluguel cobrar a gente. Eu não tava trabalhando, ele também não. E a mãe dele foi e pagou o aluguel e a gente mudou de casa. Aí ele arrumou um emprego, tava tudo bem. No segundo mês de emprego dele, ele largou o emprego de novo. O outro dono da casa começou a cobrar o aluguel. Eu já tava por aqui de tudo aquilo. Eu já tava grávida de seis meses. Eu tava comendo angu todos os dias, porque não tinha comida. Nós ficamos sem água, nós ficamos sem luz. Meu filho não tinha nada. Ele não tinha nada de bebê. E toda vez que eu queria comprar alguma coisinha pro bebê, alguma coisinha do dinheiro que ele tava trabalhando, ele falava, vai pedir pros seus machos, não tem nada a ver com isso, não. Extremamente machista, sabe? E eu aguentando tudo aquilo. Aí minha irmã pegou e me deu várias roupinhas de bebê. Ela me deu um kit, sabe, de baby. E quando eu cheguei em casa com esses kits, ele pegou o kit, pegou a mala, jogou na rua e perguntou quem que era o amante que tinha me dado essas roupas, que eu não prestava. E ele me acusava de traição todo dia. E eu chorava, porque eu nunca tinha traído ele. E ele me acusando, me acusando, me acusando. E aquilo ia me sufocando. Foi extremamente horrível, sabe? Ele me fez passar por muita humilhação. Se eu tivesse na roda de amigas ou alguma coisa do tipo, ele me humilhava, ele falava pras minhas amigas que elas não prestavam. Enfim, ele realmente me fez passar muita vergonha. Aí o que eu fiz? Eu decidi deixar ele e voltar pra casa da minha mãe. Nisso que eu voltei pra casa da minha mãe, peguei minhas coisas. Ele ia lá todo dia, ele chorava, pedia perdão, implorava, falava que ia mudar. Eu trouxa ia lá, perdoava e voltava. Aí era mil vezes pior do que antes. Aí eu ia embora de novo. Aí ele ia atrás de mim. E assim foi o processo por um tempo. Aí o meu filho nasceu. Quando o meu filho nasceu, eu lembro que a gente... Eu lembro que a gente brigou muito. Ele tinha 15 dias de vida, a gente tava brigando, a gente tava discutindo muito. E ele pegou o bebê no berço e eu comecei a entrar em desespero. E ele tinha quebrado o meu telefone pra eu não pedir ajuda. Da última vez que eu voltei pra casa dele, a primeira coisa que ele fez foi jogar meu telefone no mato. Porque toda vez que a gente brigava, eu ligava pra alguma amiga, eu ligava pra minha mãe. Pra pedir ajuda, conselho, pra desabafar. Ele jogou fora o meu telefone, eu fiquei incomunicável. E nesse dia dessa briga, eu peguei e falei pra ele soltar o meu filho. E ele não quis soltar. Ô meu Deus, eu nunca vou esquecer que eu abri o portão. Comecei a pedir socorro pros vizinhos. Porque ele tava com o meu filho de 15 dias. Com uma fraldinha só, debaixo de um sol quente. Não tinha nem um paninho tampar na cara dele. Eu queria dar um troço, eu queria bater nele. Só que meu filho tava no braço dele. Eu comecei a gritar, me dá meu filho, me dá meu filho. Ele não queria me dar. E os vizinhos escutaram. A minha mulher perguntou o que que tava acontecendo comigo. Eu peguei e contei pra ela que o filho era meu. Que ele tinha tomado o filho da minha mão. Aí o marido da vizinha virou e falou assim. Olha, ou você devolve o filho dela pra ela. Ou a gente vai ter que chamar a polícia. Aí ele ficou com medo e me devolveu o meu filho. Dali mesmo, eu não peguei nada da casa dele. Eu peguei só o meu filho. Primeiro táxi que tava, eu fui pra casa da minha tia. Pedi pra minha tia pagar o táxi pra mim. E fiquei na casa dela. E ali eu fiquei durante uns meses. E ele ia na casa da minha tia todo dia. Às vezes minha tia não abria. Ele dava murro no portão. Extremamente psicopata mesmo. Ele era doente, sabe? E eu falei, meu Deus, como que eu fui me envolver com um traste desse? Com uma pessoa tão desumana, tão nojenta que nem esse cara, sabe? E assim, foi muito complicado. E aí ele chorava, implorava, pedia pra voltar. Só que eu falei, cara, não, não dá mais, não dá mais. Aí o meu irmão, que morava com a minha mãe, me apresentou um amigo. E aí esse amigo foi e começou a me ajudar. Ele era super legal, a gente já se conhecia de infância e ele começou a me ajudar. Tipo, ele levava fruta pro meu filho, levava danoninho, levava fralda, levava roupa. E poxa, quando uma pessoa trata o nosso filho bem, parece que a gente gosta mais do que quando trata a gente bem, né? Eu comecei a sentir um carinho, uma coisa assim por ele e tal. E ele também por mim. Eu acho que, na verdade, ele tava dando as coisas pro meu filho exatamente pra me conquistar mesmo. E conseguiu. E ele tratava o meu filho como se fosse filho dele. E a gente começou se envolvendo e eu comecei a namorar. E minha vida pra mim tava ótima. Até que eu falei pra ele assim, olha, vamos morar junto. A gente começou a morar junto. A gente tava morando junto tinha uns dois meses. Era meia noite, mais ou menos. O meu ex-namorado começou a bater no portão da nossa casa. Tinha descoberto onde que a gente tava morando. Eu não quis abrir, ele não saiu, a gente ficou quieto. No outro dia ele ligou pro meu namorado, falou pro meu namorado que eu era mulher dele. Que ele ia matar, tanto eu quanto meu namorado. Que se soubesse que a gente tá junto, ele ia acabar com a gente. Enfim, ele ameaçou pra caramba. Eu falei, eu não quero arriscar. Vamos embora dessa cidade. Ele falou, então vamos. A gente pegou e foi embora da cidade. A gente mudou, foi pro interior. Foi pra outro lugar pro meu ex não descobrir. E mesmo assim ele ligava, mandava mensagem no Facebook. Vinha atrás, fazia de tudo. Até que teve uma hora que eu realmente peguei o telefone e falei pra ele, olha, acabei de denunciar pra polícia. A próxima vez que você chegar perto de mim, você vai preso. Só que eu não tinha feito isso. Eu só falei isso pra ele me deixar quieto. Aí ele me xingou de tudo. Me xingou de tudo. Falou que a única coisa que ele queria era contato com o nosso filho. Falei pra ele, vamos fazer um acordo? Você dá a fralda e dá o leite pra ele, o mucilão. E você pega ele final de semana sim, dois final de semana não. Um final de semana sim, dois final de semana não. Ele falou, justo, mas eu não quero você com esse cara. Falei, poxa, pelo amor de Deus, esse cara não quer paz. Ele quer realmente guerra. Na verdade, ele não quer ver nosso filho. Ele quer eu. E ele quer eu pra me humilhar. Ele não quer eu pra me fazer feliz, pra me tratar bem. Ele quer realmente pra me fazer mal. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai resolver tudo na justiça. Eu vou marcar, vai chegar aí um papel na sua casa falando o dia que você tem que ir lá no tribunal e a gente resolve. Nunca mais me liga, porque senão o negócio vai ficar feio. Eu desliguei o telefone. Eu não entrei na justiça. Ele nunca mais me ligou. Nunca mais falou comigo. E nunca mais nem quis saber do filho dele também. Eu acabei casando com esse meu namorado. Hoje eu sou casada, tenho um filho com ele, tenho meu filho mais velho. E as minhas amigas que me influenciaram, que me apresentaram ele, que me apresentaram drogas, nunca, nenhum me ajudou, nenhum me ajudou com nada. O pai do meu filho nunca mais quis saber dele. E às vezes a gente olha pra essas situações e a gente pensa assim, poxa, é uma pessoa maravilhosa, eu conheço há muitos anos, essa pessoa vai me fazer bem. Mas quando o relacionamento é a dois, a história muda completamente. Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não se iludir por aí, né? Oi, gente, tudo bem? Quem tá falando com vocês agora é a Paula Balte, me siga nas minhas redes sociais. E a história de hoje fala sobre relacionamento, fala sobre pai, fala sobre responsabilidade, fala sobre amizade, fala sobre uso de droga, fala sobre confiança, enfim. Essa história é realmente um ensinamento, né? E várias e várias pessoas passam por isso, gente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem que a gente se envolve, quem que a gente escolhe ficar e dormir, porque essa pessoa pode ser o pai do nosso filho. Entendeu? Ela pode ser uma pessoa que você vai ter que levar ela pro resto da sua vida. Quer dizer, você vai ter o fruto dessa pessoa. Então a gente tem que saber escolher, a gente tem que saber separar as amizades, a gente tem que saber onde a gente entra, com quem que a gente se envolve, quem que tá do nosso lado de verdade. Pra não ter esse tipo de transtorno, né? Porque realmente esse cara é um psicopata, perseguiu ela durante muito tempo, mas graças a Deus hoje ela conseguiu se livrar, ela é feliz, né? Só que pra ela sair disso foi complicado, ela foi perseguida, né? E é difícil, porque tem mulher que não tem força pra denunciar, pra ir contra, acaba voltando, caindo na ladainha desses mau caráteres, se envolvendo e deixando acontecer, viver a vida inteira traída, maltratada, humilhada. E realmente não é isso que ninguém merece. Então se você passa por um relacionamento assim, eu te convido a fazer uma autoanálise e rever se realmente você não tá sofrendo, se você não tá se desgastando de estar do lado de uma pessoa dessa. Então é isso, se você tá passando por isso, se você já passou por isso, se você se identificou com essa história, espero poder te ajudar de alguma forma. Se você quiser mandar sua história, o link vai tá aqui na descrição. Só você entrar, preencher o formulário que eu vou tá lendo, trazendo aqui no canal. Deixa aí nos comentários o que você acha de um pai desse, o que você faria no lugar dessa mulher. E é isso, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal pra gente chegar no nosso 1 milhão. E até o próximo vídeo. Beijo! Meus pais nunca conversaram comigo sobre isso, nunca sentaram nem falaram comigo sobre esse assunto. Na minha escola estadual também, nunca teve palestra, nunca teve nenhum professor, nem ninguém que me explicasse ou falasse essas coisas. E eu sempre fui muito solta, sempre fazia o que eu queria, saía, e sempre fui muito sem juízo e sem noção das consequências do que poderia acontecer. Na minha idade, a única coisa que eu queria era namorar. E tinha um menino na minha escola, da série mais acima, ele já era bem mais velho, muito lindo, e eu era apaixonada nele, só que eu achava impossível ele olhar pra mim, porque ele era super cobiçado pela escola inteira, todas as meninas queriam ficar com ele. Aí ia ter a festinha de aniversário de uma amiga nossa da escola, e todo mundo foi, praticamente da escola, eu, minhas amigas, ele, e lá tinha uma pista de dança, e eu tava dançando e tal, e uma amiga minha pegou e falou assim, amiga, eu falei com ele, perguntei se ele queria ficar com você, se você queria ficar com ele, e ele disse que sim. Na hora eu nem acreditei, eu fiquei super empolgada. Aí ele veio, me deu um beijo no rosto, depois a gente começou a dançar, aí a gente beijou e tal, e eu fiquei tipo, parece que fiquei cega na hora, sabe? Fiquei tipo, super iludida da vida. E ali ele pegou, a gente tava tentando conversar, mas o som tava muito alto. Aí ele pegou e falou, vamos pra um lugar mais calmo. Aí a gente pegou, passou pela sala, tava muita gente, gente, a gente acabou indo pro quarto, a porta tava aberta e tal, parece que já tava tudo programado, porque lá no quarto mesmo, no chão, assim, ó, tinha umas garrafas de bebida alcoólica. Aí eu peguei, entrei, e a gente começou a beber, começou a rir, começou a conversar e tal, e a gente começou a se beijar. Parece assim, que a química bateu tão forte que, nossa, na hora, assim, sabe, meu corpo falava por mim, assim, tipo, foi muito bom mesmo. E aí ele começou a passar a mão e tal, e eu fui deixando. Aí a gente pegou e acabou ficando, a gente acabou tanzando. A gente foi e tal, foi muito bom, foi bom mesmo. E quando a gente saiu do quarto, que a gente voltou pra balada, tipo, já voltou completamente diferente. Ele, outra pessoa, completamente outra pessoa. Ele falou que ia conversar com o amigo dele que tinha chegado e sumiu de mim. Não voltou, não conversou comigo, não me beijou, não dançou mais comigo. Foi horrível. Depois eu vi ele discutindo com a menina. E quando eu fui procurar saber o que tinha acontecido, na verdade, essa menina era a menina que ele gostava, tava ignorando ele na festa, e ele veio, ficou comigo, só pra mostrar pra ela que ele ficava com quem que ele queria. Eu me senti péssima, completamente usada. Nossa, foi simplesmente horrível, sabe? Horrível mesmo. E o que eu podia fazer? Eu não podia fazer nada com ele, não ia bater nele, não ia fazer nada. Eu fiquei assim, nossa, muito baqueada. Mas esse nem foi o pior. O pior é que, mais ou menos, depois de um mês, por aí, eu comecei a sentir uns enjôos. Comecei, ah, tudo que eu comia eu vomitava e tudo. E aí minha mãe perguntou se a minha menstruação tava atrasada. E eu virei pra ele e perguntei, como assim? Tem data pra descer a menstruação? Tem dia pra descer a menstruação? Nem sabia. Ela pegou e me levou no médico. Chegando lá no médico, a médica me perguntou, você já tem relação sexual? No caso, sexo. E eu respondi que sim, porque eu já tinha feito umas duas ou três vezes. Aí ela pegou e me perguntou se eu usei preservativo. E eu fiquei tipo, hã? Que isso, preservativo? Aí ela pegou e me mostrou a camisinha. Aí ela pegou e veio e me explicou que existe ciclo menstrual, que existe período fértil, que existe anticoncepcional. E ela me perguntou se eu tomava anticoncepcional. E pra mim ela tava falando grego na hora. O que é anticoncepcional? Ela pegou e explicou que é o que regula a menstruação, que é o que não deixa a gente ter filho e tal. E eu nem sabia. Ela me explicou que tem comprimidinho, tem injeção, e tem até um anel que injeta dentro da mulher, sabe? Pra não deixar ter filho. Pra mim aquilo ali era super novidade. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. E aí ela foi e me explicou que quando se faz sexo sem camisinha, é perigoso engravidar. E todas as vezes que eu tinha feito, eu nunca tinha usado camisinha. Então pra mim era normal não ter que usar camisinha. E aí eu fiz o exame de sangue e deu positivo. Sim, eu estava grávida. E além de tudo, ela ainda me explicou sobre DST, que é doença sexualmente transmissível. Que a pessoa pode ter uma doença e ela passa pra você através do ato sexual. E que se eu tiver, é perigoso eu ficar doente, meu cabelo cair e até morrer é perigoso acontecer isso. E eu também é perigoso eu transmitir pra outras pessoas isso. E aí eu fiquei com muito medo. A gente fez os exames, mas não. Eu não estava com nenhum tipo de doença. Graças a Deus eu só estava grávida. E agora com 14 anos eu estou grávida. Eu fui atrás do pai do menino e ele nem quis saber de mim. Falou que não vai assumir. E sumiu. Meu pai falou que queria ir atrás dele. Ele simplesmente desapareceu. Não quer ter esse filho. E agora eu estou aqui, né? Grávida. Mas também, ninguém nunca me alertou nada sobre isso. E eu falo. Jovens, adolescentes, crianças. Se cuidem. Se previnem. Porque o pior nem é ficar grávida. O pior é você pegar algum tipo de doença. E pais, converse com seus filhos. Alertem eles. Não é vergonhoso você explicar pra eles do jeito que acontece, não. Eu preferi mil vezes que minha mãe e meu pai tivessem me explicado em casa do que a médica ter me explicado depois de ela ter feito acontecer. Já ter feito acontecer, já. Então, é isso, gente. Se cuidem e se previnam. Eu sou de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. E eu sempre tive de tudo. Nunca me faltou nada. Amor, carinho, atenção. E até bens financeiros também. Sempre tive de tudo. Há um tempo atrás, eu deixei a minha família lá no interior pra ir pra cidade grande pra fazer faculdade. E tava indo tudo maravilhoso. Eu tinha feito novos amigos. De 15 em 15 dias, eu voltava no interior pra visitar minha família. Só que nesse período da faculdade, eu conheci um rapaz. Eu não sei ninguém que ele tinha. Porque o cara era feio. E eu já era super bonitona, assim. De rosto, de corpo, meu cabelo. Então, eu não entendia por que eu tava me sentindo apaixonada por ele. E eu comecei a fazer de tudo pra esse cara gostar de mim. Pra esse cara vir atrás de mim. Pra esse cara querer alguma coisa comigo. Só que ele ficou comigo algumas vezes, mas depois ele sumia, ele me humilhava. Eu mandava mensagem atrás dele, ele não respondia. Era horrível. Só que, sabe aquele desafio? Tipo, ele não quer nada comigo, mas eu vou fazer ele ter alguma coisa comigo? Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu só queria algumas horas com ele. Eu queria dormir com ele. Eu queria que ele sentisse meu corpo. Talvez daquele jeito ele se apaixonaria. Até então, isso aconteceu. A gente marcou uma vez de se ver. Nos vimos, saímos. A gente acabou dormindo junto. A noite inteira. Foi maravilhoso. Foi divertido. Eu conheci um lado dele que eu não conhecia. Um lado engraçado, espontâneo. E aquilo me fez ficar mais apaixonada ainda. Só que eu senti que ali ele também gostaria de mim. Sairia dali querendo me ver mais vezes. Completamente enganada. No outro dia, ele não me mandou uma mensagem. Ele não me ligou, ele não me importou, ele não falou comigo. Nunca mais. Depois que a gente foi pro motel, ele nunca mais fez questão nem de responder minhas mensagens. Nunca mais falar comigo. E aquilo me corroía por dentro. Eu sentia ódio. Eu via ele, vontade de falar com ele. Ele fingia que não me conhecia. Depois passou um mês. Um mês. E a minha menstruação não veio. Meus seios começaram a ficar grandes, ficar dolorido. Eu comecei a sentir náuseas, enjoo. Falei, pronto. É o que me resta. Eu tá grávida. Meu Deus do céu. Aí eu corri na farmácia, comprei um teste de gravidez. Quando eu fiz, deu positivo. Na hora eu comecei a tremer, entrar em desespero. Cara, vocês já tiveram essa sensação de descobrir que estão grávidas? É surreal, entende? A gente começa a chorar de alegria, de tristeza, de nervoso. É muito sentimento misturado. E aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra ele. E eu liguei pra ele, como sempre ele não me atendeu. Aí eu mandei mensagem no WhatsApp. Mandei o teste de gravidez e contei pra ele que tava grávida. Sabe o que ele falou pra hora? Na hora? Você tem certeza que esse filho é meu? Porque, olha, eu não tenho certeza não. Você tem certeza que você ficou só comigo? E ele começou a falar várias coisas que desse pra entender que o filho não era dele. E aquilo me deixou com muita raiva. Porque, poxa, eu custava me envolver com alguém. Eu sabia muito bem com quem eu tinha ficado. Eu só tinha ficado com ele. Então era ele. Mas como ele era acostumado a ficar com várias mulheres, então ele pensava que poderia ser de outro homem. E eu comecei a falar pra ele. Engraçado, né? Na hora que a gente ficou, ele me convenceu a gente fazer sempre preservativo. Na hora do bem bom, a gente tava lá na hora H. Eu falei pra ele colocar o preservativo e ele começou a falar. Nossa, mas é tão gostoso assim. Olha o tanto que tá bom. Você tem certeza que eu quero parar? Você tem certeza que quer que eu pare? Tem certeza que não quer que continue? Cara, aquilo acabou que, pô, tava mesmo bom. E eu deixei acontecer. Aconteceu e eu engravidei. Então, assim, na hora do bem bom, na hora de não colocar o preservativo, ele quer, né? Na hora de assumir a responsabilidade, ele corre. Não, senhor. Só que ele não deu um pingo de apoio pra mim, sabe? E a minha família é completamente conservadora, do interior. Minha avó e meu avô casaram na igreja. Minha mãe e meu pai casaram na igreja. Então, eu assim, tava fazendo faculdade, nunca tinha namorado. Como eu ia parecer grávida solteira? Pra mim era um absurdo aquilo, sabe? Não entrava na minha cabeça. E a pressão maior viria da minha família. De querer saber quem é o pai, como eu conheci, tudo. E como que eu ia falar aquilo pra minha família. Então, eu comecei a correr mais ainda atrás desse cara. E esse cara não tava moral pra mim. Quando eu tava, passou mais ou menos um mês que eu estava grávida, que completou um mês de gravidez. Eu entrei no Facebook e ele tava assumindo relacionamento com outra mulher. Quando eu vi aquilo, naquele momento eu decidi que eu não queria criança. E eu não conseguia conversar com ninguém, não conseguia falar com ninguém. Naquele momento eu decidi que não, eu não ia mais dar continuidade naquilo. E aí eu comecei a pesquisar na internet todos os métodos abortivos que eu tinha, sabe? E eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e encontrei um remédio. Um veneno, na verdade, né? Porque se mata não é remédio, é veneno. E aí eu fui, procurei e achei uma farmácia clandestina que vendia em Belo Horizonte. Eu paguei 600 reais em 5 comprimidos. Quando eu tomei, não deu em nada. Eram falsos os remédios. Me passaram a perna. Aí eu entrei em desespero, comecei a ficar mais desesperada ainda, porque quanto mais o tempo passado, mais a criança ia crescendo dentro de mim. Eu não queria aquilo de jeito nenhum, eu tava nervosa. E eu decidi contar pra um amigo o que que tava acontecendo. Contei tudo pra ele o que que tava acontecendo. E nisso, o pai da criança, ele falava assim, e aí, já contou pra sua família? Ele só me botava pressão, ele só perguntava se eu já tinha contado pra minha família. Ele não perguntava se eu tava bem, se eu tava comendo, o que que eu tava precisando, nada. Então, eu tava pegando nojo da cara desse cara, entendeu? Quando eu contei pro meu amigo, meu amigo falou, olha, eu tenho um amigo que ele vende esse remédio. Ele tem uma farmácia de forma clandestina também, porque é ilegal, né? E 900 reais, quatro comprimidos, 900 reais eu tive que pagar. Eu tirei quase que da minha mensalidade pra pagar esse valor. Eu fui e paguei. Cara, eu tava no último período da faculdade, eu não podia ter um filho ali agora, sabe? Na minha cabeça tava tudo errado. E meu amigo foi e me ajudou. Eu fui, eu lembro que eu cheguei em casa, eu tomei os comprimidos, eu acordei no outro dia, o meu colchão, eu quase tive que tacar fogo, porque foi tanto sangue, tanto sangramento. Eu senti tanta dor, mas tanta dor, eu não consigo, eu não gosto nem de lembrar. Do tanto que doeu, do tanto que foi complexo pra mim, foi muito difícil, foi muito difícil mesmo. E junto com a dor, meio que veio um alívio, sabe? Veio um alívio. Depois eu fiz todos os exames, eu tava tudo bem, não aconteceu nada comigo, eu realmente tive aborto. E pro cara, pro pai do filho, eu falei que foi um aborto espontâneo, mas pra mim não foi. E com o tempo, quando passou um tempo, um ano, dois anos, eu parei pra pensar, agora era pro meu filho estar com essa idade. Agora, talvez, se eu tivesse com meu filho aqui, as coisas seriam assim, não assado. E vem aquele arrependimento, lá no fundo da minha alma, que eu deveria ter vergonha de ter arrependido. Eu não sei. É uma mistura, o aborto é uma mistura muito grande, é uma coisa muito grande, é uma decisão muito difícil, muito complexa. Então, eu aprendi que a gente não deve se envolver com qualquer pessoa. Não, não é qualquer homem que serve pra dormir com a gente, porque não é qualquer homem que serve pra ser o pai do filho da gente. E se você tá em dúvida sobre abortar ou sobre continuar com essa criança dentro de você, faz o que o seu coração pede. Pede o seu corpo, as suas regras, você manda em você, mas saiba que tudo tem um risco, tudo tem um porquê. E se Deus mandou essa criança, é porque é um fardo que você tem que carregar. Mas o aborto pode trazer muitos arrependimentos depois. Sem falar que esse comprimido que eu tomei, ele traz um problema de saúde que era, pra minha vida, tá em risco. Talvez quem morresse era eu e não o meu filho. Oi, oi, my cats! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, conta sobre o aborto por escolha, né? A menina que escolheu fazer o aborto porque o pai não teve apoio nenhum, porque a família dela era muito rígida e jamais aceitaria. E ela acabou fazendo isso. Mas no fundo, gente, eu queria deixar muito claro que não foi culpa do pai e nem foi culpa da família. Foi culpa dela mesmo de não aceitar que isso aconteceu. Infelizmente, infelizmente, muitos pais não assumem os seus filhos. Não sei se seria o caso dessa história, porque a menina não deu nem oportunidade pro cara ver a criança, fazer exame de DNA e ter certeza. O cara era solteiro, ela também, então ele tem os direitos de ter as dúvidas dele. Acontece isso mesmo. Se eles fossem namorados, a história talvez seria outra. E ela não aceitou que ela teria um filho. Ela não aceitou que teria que enfrentar essa situação, que teria que contar pra família, que teria que lidar com os fatos. E ela que foi lá e fez isso acontecer. Então, por mais que a sua família bota pressão em você, por mais que o pai do filho não quer assumir na hora, porque não tem certeza se o filho é dele. Gente, isso aí são consequências, entendeu? De uma coisa que aconteceu. Mas só você tem a capacidade e o livre-arbítrio de escolher o que é melhor pra você, se você quer ou não ser mãe e ser... Colocar essa criança no mundo. Você já fez algum aborto? Você já teve algum aborto espontâneo? Você já engravidou? Você é mãe? Deixa nos comentários, manda pra mim a sua história, me siga nas minhas redes sociais, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Um beijo e até a próxima história.